Olá, queridos! Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Algumas semanas atrás, eu fui convidado pela querida Jacilda Mendes. Jacilda, beijo pra você. E nós conversamos sobre comunicação para o desenvolvimento pessoal. Infelizmente, nós não conseguimos recuperar a gravação da live. Então eu resolvi fazer uma coisa, gravar um vídeo aqui para os temas que foram abordados na live. Se você achar que essa conversa que a gente vai ter agora, de alguma forma, contribuiu para o seu desenvolvimento, deixa teu like aí embaixo, teu comentário, se inscreve no canal, ajuda a gente a ganhar relevância e a produzir cada vez mais conteúdo interessante para vocês. Vamos falar agora sobre comunicação para o desenvolvimento pessoal. Trata-se de um assunto gigantesco e que aborda diversas áreas do conhecimento humano, inclusive da psicologia. Hoje, eu vou colocar para vocês alguns pontos que eu acho fundamentais no que diz respeito à comunicação. E quando eu falo comunicação, eu não me refiro apenas à comunicação verbal, à troca linguística. Eu me refiro à comunicação de uma forma geral, à comunicação não verbal e à comunicação verbal, que pode ser escrita, pode ser falada e pode ser por gestos, por exemplo. Na verdade, o corpo fala. A primeira coisa que eu quero colocar para vocês é a seguinte. Entendam que a comunicação em si, ela é como montar um quebra-cabeças em conjunto com o seu interlocutor. Se você está conversando com mais de uma pessoa, se você está conversando em um grupo, imagine que todas essas pessoas estão reunidas para montar um quebra-cabeça em conjunto, que a gente não sabe qual é a imagem que vai se formar no final. Cada pessoa contribui com um pedaço, contribui ao colocar uma peça na montagem desse quebra-cabeça. É fundamental para que a comunicação de qualidade ocorra, que exista troca entre as pessoas. E aí a gente entra em um outro assunto que é também de fundamental importância para a gente entender o que é comunicação em si. Existe uma frase muito famosa de Lacan, de Jacques Lacan, que diz mais ou menos o seguinte. Você pode saber o que você disse, mas você nunca saberá o que a outra pessoa escutou. Eu confesso a vocês que eu, eu particularmente, acho que essa frase, ela foi muito mal interpretada e vem sendo muito mal interpretada ao longo do tempo. Se você procurar nas mídias sociais, principalmente em memes e por aí vai, você vai encontrar uma versão deturpada dessa frase, que diz mais ou menos assim. Eu sou responsável pelo que eu digo, não sou responsável pelo que a outra pessoa entende. Percebam o impacto que essa frase tem no quesito protagonismo. Comunicação, de uma forma geral, é a oportunidade que você tem de mostrar ao outro qual o seu mapa de mundo, qual a sua perspectiva, qual a sua interpretação do assunto e do mundo que o cerca. Então, como é muito explorado na PNL, inclusive é um dos pressupostos da PNL, a comunicação é o resultado que você obtém. E se a gente partir desse pressuposto, fica claro que, ao comunicar, o ideal é trazer a responsabilidade do entendimento para nós mesmos. E agora você vai me perguntar, mas como eu posso fazer isso? Como é que eu falo alguma coisa para o próximo e posso ser responsável pelo que ele entende? É mais simples do que parece. Perceba que cada pessoa tem um conjunto de crenças, tem um conjunto de valores e tem um conjunto de identidades montadas por essas crenças e por esses valores. Quando a pessoa se comunica e coloca a sua opinião para fora, essa opinião é colocada baseada nas crenças e nos valores que essa pessoa tem. Agora que você entende que a opinião de uma pessoa pode estar totalmente relacionada às crenças, valores e às identidades que a pessoa tem, o que a gente consegue aprender com isso? Talvez a lição mais importante no que diz respeito à comunicação e à troca intelectual. Que, muitas vezes, as pessoas se ofendem com uma comunicação que foi feita, se ofendem com uma opinião alheia, porque a opinião que foi emitida pelo interlocutor vai contra uma crença sua. Quando existe esse conflito, pode existir um desafio à própria identidade da pessoa com quem você está falando. E é exatamente por esse motivo que muitos debates na internet ou em qualquer outro lugar saem do âmbito das ideias, do argumento em si, para a desqualificação da pessoa, do indivíduo que está participando da comunicação. E isso traz para a gente um outro assunto, a pirâmide da discordância de Graham. Paul Graham é um investidor, uma pessoa bastante conhecida na comunidade de startups, que criou, meio que como numa brincadeira, a pirâmide da discordância de Graham em 2008. Por mais informal que essa ferramenta seja, ela é excepcional para que você tenha uma troca intelectual, tenha uma comunicação útil com outras pessoas. E, em resumo, nós temos uma pirâmide, onde, no topo da pirâmide, temos o argumento principal do debate, da comunicação que está sendo mantida entre as partes. E, na base da pirâmide, nós temos a identidade, o ego. Então, no topo da pirâmide, você tem o argumento que é focado no ponto central do debate. Você entendeu o que está sendo debatido, a outra parte também entendeu o que está sendo debatido. E, se você fizer uma contra-argumentação, essa contra-argumentação será totalmente focada nesse argumento central. Então, quando o debate, quando a conversa, quando a comunicação entre duas ou mais partes está focada nesse ponto central do argumento que foi feito, o debate e a comunicação tem a melhor qualidade. O nível abaixo, nós temos o debate, a comunicação focada em erros e trechos. Quando você entende parcialmente o que está sendo comunicado, a troca intelectual, e você faz uma contra-argumentação ou uma comunicação que envolve apenas uma parte desse entendimento. Essa é, ainda, uma forma útil de se comunicar. Porque, até esse nível, a comunicação ainda está no nível das ideias. Ainda está no nível da argumentação. Mais um nível abaixo, nós temos a contra-argumentação pura e simples. A pessoa que está conversando com você simplesmente se posiciona contrária ao que você está dizendo. Dá uma justificativa simples do porquê que ela é contrária ao que você está dizendo. Mas ela não aborda nenhum dos temas centrais da conversa. Perceba que, a partir daqui, a utilidade da comunicação e do debate começa a perder o sentido. Pois, no nível mais abaixo, onde a pessoa simplesmente diz que é contra a opinião e a comunicação que foi colocada, não é dada nenhuma justificativa, muito menos nenhum argumento que apoie ou contradiga o assunto central ou qualquer assunto relacionado ao que está sendo debatido. A pessoa simplesmente se posiciona contra e não fornece nenhum subsídio para isso. Aqui não há mais nenhuma utilidade na troca intelectual. Na verdade, não existe mais troca intelectual, porque se a gente descer mais um nível, o que vai acontecer é a gente encontrar aquele debate que é focado apenas na desqualificação das partes. Nesse nível, que é chamado pelo Paul Graham de e-dominem, há apenas o questionamento em relação à autoridade e à capacidade do interlocutor de defender um determinado assunto. Aqui já começam os ataques à identidade. E nenhuma preocupação com o argumento em si. E no nível mais rasteiro de todos, por assim dizer, nós temos os xingamentos. É quando nem a desqualificação da outra pessoa faz mais sentido e as agressões tomaram conta do debate da comunicação. Não há utilidade nenhuma nessa troca, e muito menos a gente pode chamar de comunicação. Em resumo, considerando tudo o que eu disse até agora, perceba como a comunicação de qualidade, ela não vai na direção do ego coloquial. Quanto mais a gente se distancia do ego coloquial, da nossa identidade, e foca no argumento central da comunicação, melhor será a troca intelectual, melhor será a comunicação. Isso é muito natural de acontecer quando as crenças são compatíveis. Quando eu tenho as mesmas crenças da pessoa com quem eu estou me comunicando, vocês já devem ter percebido isso, a comunicação flui com muito mais qualidade e de forma muito mais agradável. E existe uma razão para que isso aconteça. Historicamente falando, ou até antropologicamente falando, o ser humano é um ser social. Isso significa que a gente se associa naturalmente àquelas pessoas que são parecidas conosco ou são nossos ideais de como nós queremos ser. Então é natural que nós nos associemos àquelas pessoas que têm ideias, que têm pensamentos e que têm argumentos que são semelhantes aos nossos. Quando isso acontece, a comunicação flui de forma muito agradável. A questão real é e quando o conjunto de crenças é completamente diferente? O que é que você faz? Quando você promove a empatia com as pessoas que estão com você, automaticamente você ganha o que o Adam Galinsky chama de comportamento aceitável. Imagine uma reta. De um lado, você tem uma comunicação fraca, uma comunicação que não atingiu o seu objetivo e é onde você não só não atingiu o seu objetivo como a comunicação foi tão fraca que você sequer foi ouvido. Do outro lado, nós temos uma comunicação contundente forte demais. O que você disse foi ignorado e, nesse caso, pela potência, pela assertividade da sua comunicação, você pode até perder em rapor e em empatia e gerar uma rejeição. Então, o que Adam Galinsky coloca é que existe dentro desses dois comportamentos de comunicação o que ele chama de comportamento aceitável. E é nessa faixa que a gente quer atuar. Como é que você faz para expandir essa faixa? É como eu falei no início. Promoção da empatia. A partir do momento que você entende o mundo pelos olhos e pela ótica da pessoa que está se comunicando com você, a partir do momento que você entende quais são as emoções que estão envolvidas e qual o conjunto de crenças que a outra pessoa tem, você consegue gerar empatia com essa pessoa e aumentar essa faixa do meio que tanto nos interessa. No trabalho dele, ele coloca mais algumas coisas que podem ser usadas por você para aumentar essa faixa do comportamento aceitável. A primeira delas é sair em defesa de pessoas que fazem parte do mesmo ecossistema em comum entre você e a outra pessoa com quem você está se comunicando. Procurar ideias em comum e debater sobre essas ideias também tem uma tendência de aumentar essa faixa do comportamento aceitável. Em terceiro, nós temos a flexibilidade e a adaptabilidade. Quando o seu interlocutor percebe que você é uma pessoa flexível e que você está aberta às ideias e às proposições que a outra parte está colocando na mesa, isso aumenta a sua empatia e também aumenta a faixa de comportamento aceitável. Em quarto lugar, existe a demonstração de especialização e conhecimento, que também pode ser útil para aumentar essa faixa. Só que aqui tem um detalhe, uma observação importantíssima. Não adianta você chegar na mesa e colocar-se como uma autoridade ou como uma pessoa que já tem autoridade em um determinado assunto se essa autoridade não já é reconhecida a você antes de iniciar a comunicação. Quando isso acontece, a forma que você tem de ganhar autoridade dentro da negociação, dentro da comunicação, é ao trazer evidências sobre aquilo que você está comunicando. Esse é um dos pontos, talvez mais importantes na hora de expandir a faixa de comportamento aceitável. As evidências, elas precisam falar por você. Elas em si são o seu principal argumento frente ao seu interlocutor. E são esses argumentos que vão fazer com que a sua autoridade seja gerada durante a comunicação ou a negociação e não o contrário. E por último, o amor pelo que se faz. Como eu disse no início da nossa conversa, o corpo fala. E o corpo fala de forma abundante quando você comunica aquilo que você ama. Isso gera empatia instantânea. As pessoas gostam de ouvir outras pessoas falando sobre aquilo que é a paixão delas. É claro que Galinski não fala apenas dessas formas de você aumentar a faixa de comportamento aceitável. Eu estou colocando aqui para vocês aquelas que eu considero bem importantes. Mas vai lá, dá uma olhadinha no TED aqui embaixo. Vou deixar o link. Assiste a palestra e tira as suas próprias conclusões. Por último, eu vou trazer para vocês algumas dicas que são fundamentais para que a comunicação seja de qualidade. São dicas super simples, são dicas fáceis e, convenhamos, pouca gente usa essas dicas no dia a dia por mais óbvias que elas sejam. Dica número 1. Preste atenção no seu interlocutor. Gente, talvez essa seja a dica mais importante de todas. Se você entra numa conversa e você ouve a outra pessoa apenas com a intenção de responder a essa pessoa, você não está escutando como deveria. Escute o que a outra pessoa tem a dizer, pois essa é a melhor oportunidade que você terá de entender o mapa de mundo, a perspectiva e como a mente da outra pessoa funciona. E detalhe, quando a pessoa que está à sua frente percebe que você está de fato escutando, a empatia aumenta consideravelmente. e esse é o nosso grande objetivo. Comunicação eficaz ela depende de um alto nível de empatia. Dica número 2, que está intimamente relacionada com a dica número 1. Esqueça esse cara aqui. Gente, dispositivos móveis, celulares, eles passam uma mensagem muito clara durante uma conversa e durante uma comunicação ou troca intelectual. Ele significa exatamente isso. Significa que você está dando essa mensagem para outra pessoa. Olha, eu estou conversando com você, mas a minha atenção ela não está 100% em você. Se o meu celular tocar, se aparecer uma mensagem aqui, eu vou desviar a atenção de você e vou dedicar atenção ao que está no celular. Então, só o fato de você tirar isso aqui da mente, da pessoa, ou seja, esconda o celular, deixe o celular guardado. A partir do momento que você deixa o dispositivo móvel guardado, o seu nível de rapport e o seu nível de empatia vai aumentar com toda certeza. Dica número 3. Que tipo de pergunta devo fazer para fomentar a comunicação e a troca intelectual? Existem alguns tipos de perguntas abertas que fazem com que a pessoa coloque para fora o que ela acha sobre um determinado assunto. Como o que, quando, como e onde. Isso provoca uma reação bem interessante na mente da pessoa. Ela vai buscar pelas memórias relacionadas àquele assunto e vai fazer com que ela produza mais estruturas superficiais a respeito da estrutura profunda que ela tem na própria cabeça. Se você quiser saber mais sobre estrutura superficial e estrutura profunda, recomendo o trabalho do Noam Chomsky sobre gramática generativa. Mas, seguindo em frente, por que não usar o porquê? O porquê, ele tem uma utilidade bem específica. Quando você faz uma pergunta do tipo porquê, você terá a oportunidade única de entender quais são os valores e qual a motivação por trás do que a pessoa está dizendo. Então, fique muito atento às respostas dadas aos porquês em suas perguntas. Dica número 4, a escala de tempo. O tempo que uma pessoa leva para formular uma resposta a uma pergunta que você faz diz muito sobre a resposta em si e diz muito sobre a emoção envolvida nessa resposta. Quando nós temos uma resposta emitida de 0 a 2 segundos em média, nós temos uma resposta que foi envolvida em muito conteúdo emocional. Se a pausa entre a pergunta e a resposta for cada vez maior, menos emoção essa resposta contém. Ou seja, a pessoa teve tempo de racionalizar o conteúdo que você propôs. Isso tem duas implicações. Pode servir para você analisar a emoção e a reação que a pessoa teve com a sua pergunta. E segundo, pode ser usado por você. Se você está numa mesa de negociação, por exemplo, é bem provável que você não queira que suas emoções estejam a flor da pele. Ou seja, faça pausas. Acostume-se a fazer pausas com mais de 3 segundos. Isso dará tempo ao seu consciente de reagir à emoção que a pergunta que te fizeram trouxe. Gente, eu vou parar de falar por aqui para que esse vídeo não fique absolutamente gigantesco. Todos esses assuntos eu abordo no meu livro O Guia Tardil que está disponível à venda na Amazon. você encontra o link para ele aqui embaixo na descrição. Eu acredito que a comunicação é um assunto tão importante e tão fundamental no que diz respeito à empatia e aos relacionamentos que eu tenho dois capítulos dedicados sobre esse assunto no meu livro. É isso. Se você gostou desse conteúdo deixa a tua sugestão aí embaixo faz um comentário dá o seu like compartilha permita que o canal ganhe mais inscritos ganhe mais relevância e eu possa cada vez mais produzir conteúdo de boa qualidade para vocês. Um grande abraço e um beijo de acordo com a pertinência. Tchau, tchau!